Presidente Rodrigo Pacheco, meio ambiente. Eu quero iniciar, minha pátria amada, com o meu contentamento pela aprovação na Comissão de Meio Ambiente do Senado, projeto de minha autoria, com o parecer favorável do amigo baiano, senador Jacques Wagner, preparadíssimo no tema meio ambiente. Ele, o meu projeto, inclui o cerrado entre os biomas, com prioridade para a captação de investimentos junto ao Fundo Nacional de Meio Ambiente. Atualmente, a priorização dos recursos do Fundo de Meio Ambiente contempla projetos na Amazônia Legal e no Pantanal matogrossense. Por que não ampliá-la? Não tenho dúvida que o Brasil ganhará muito com o estímulo à preservação da rica biodiversidade do cerrado, abrigo de inúmeros parques nacionais e das nascentes de seis das oito grandes bacias brasileiras, com destaque para o Araguaia-Tocantins. Ainda sobre o meio ambiente, lamento a aprovação em regime de urgência na Câmara dos Deputados do projeto de lei 2633-2020. Já ganhou, inclusive, o apelido de PL da grilagem, porque flexibiliza a regularização fundiária em terras da União, abrindo brechas para legalizar a invasão, a invasão de terras públicas, sobretudo na Amazônia. Um descalabro, justamente quando o mundo nos olha com total desconfiança, por causa da crescente devastação ambiental, consequência da política de desmonte da legislação protetiva. O ministro Ricardo Salles foi defenestrado, graças a Deus, do meio ambiente. Mas as boiadas seguem passando, graças também à conivência do legislativo. Além do PL da grilagem, votado na semana passada, lembro que a Câmara já havia aprovado o PL 3729-2004, a nova lei de licenciamento ambiental, que os especialistas veem como um gigantesco obstáculo a necessária proteção de nossos ecossistemas. Por acabar com a necessidade de licenciar várias atividades que impactam o meio ambiente, recebeu críticas pesadas em documento assinado por nove ex-ministros da área. Os dois projetos vão passar pelo crivo do nosso Senado aqui, e espero que com um amplo e sério debate sobre seus conteúdos. Temos até um novo parâmetro de avaliação, o relatório sobre o clima divulgado há dias pela Organização das Nações Unidas, onde reafirma o contínuo aquecimento da temperatura na Terra, o que se traduz em acontecimentos climáticos extremos. Obrigado, presidente. Poderia falar mais, mas gosto sempre de cumprir o tempo. Obrigado, senador Jorge Cajuru. E na linha da sustentação feita por V. Exª, comunico ao plenário que na tarde de hoje fizemos uma reunião com os presidentes da Comissão de Agricultura, Comissão de Meio Ambiente, Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal, senadora Assir Guga, senador Jacques Wagner, senadora Cátia Abreu, e deliberamos pelo encaminhamento às comissões do projeto de regularização fundiária, tanto o projeto do Senado quanto o projeto da Câmara, que aqui aportou, e também do projeto que estabelece o marco legal do licenciamento ambiental. Ambos os projetos têm correlação importante que tramitem no Senado Federal, sendo submetidos às comissões da Casa, que se organizarão em sessões conjuntas, Comissão de Agricultura e Comissão de Meio Ambiente, em reuniões conjuntas, para o aprofundamento, aprimoramento de ambos os projetos, lembrando do nosso compromisso com o desenvolvimento econômico, com o agronegócio do país, mas também com a sustentabilidade e com a preservação do meio ambiente. E acredito plenamente na possibilidade, senador Eduardo Braga, de compatibilização desses dois valores a partir do trabalho que será muito bem desenvolvido em ambas as comissões do Senado Federal. Então fica esse registro, senador Jorge Cajuru, na linha da preocupação externada por vossa excelência.